O que vocês querem ver? SORG! Pode soltar de T-Dimas, 45 segundos 7 Tranquilo, tranquilo Aí, menor, eu percebi que o seu vulgo é James Tá vendo o vagabundo que eu faço no improvisado Você tentou, mas cê sabe que tá errado E sabe que nessa fase vai ficar furado Aí, menor, tá ligado que eu não jogo não Você é James, mas eu que tô um pick brown Aí, menor, entendeu, menor, no pick jazz Tá vendo, vagabundo, você não chega aos meus pés Aí, menor, tem nem camisa 10 Tá vendo, vagabundo, que eu chego fazendo e essa é a mensagem Tá ligado, mano? Sente a viagem Você chegou e só falou sacanagem Mas se nem rimou ainda, eu esqueci Tranquilo, vagabundo, eu vou fazer aqui no fi Aí, menor, eu tô tranquilão E eu não sabia que o Drogba tava na seleção Aí, menor, a brasileira Tá vendo, vagabundo, que eu falo Não veste a ser besteira Aí, menor, eu tô tranquilão É isso mesmo, só de improvisação Vai pra ele, mano Vai pra ele, drogue, bar 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 Vai, drogue, bar Vai, drogue, bar Drogue, bar Vai, vai, drogue, bar Vai, vai, tá aí, bar Falou que eu sou um drogue, bar Eu chego assim Eu te afogo no mar E hoje é o seu fim Aí, é tipo costa do marfim Tu não entende, meu parceiro Por isso eu chego assim Até porque No freestyle eu sou verdadeiro Não tem camisa 10 Chega o tempo e é pipoqueiro Aí, meu mano Aqui tu não entende Eu faço freestyle agora Então tu se rente Até porque Eles vão proceder Tu é James Brown Mas eu te bato grito Guirão pra Guirão E Aí, cara Cadê que eu pude É James Brown Eu te grito e grito Aí, viu o Gucci vacilando Tu não entende Tá reverendo Eu faço freestyle em membro Tá me ouvindo a ciência Até porque Meu mano tá o set Eu chego na batalha Parceiro, na tua cara Eu pinto o set Até porque Tu não entende Essa levada Eu chego parceiro E hoje não uso decorada Até porque Meu mano Tu passa mal Não adianta Meu mano Na próxima fase Eu sou eu Eu que tô no final Eu chego assim Meu mano E tu teme A tua amiga até falou Ali Tu fora teme Até porque Meu mano Aqui tu passa mal Tu tá ligado Mano Que tu aqui Tu rima mal Até porque Meu mano Vendo o Bolsonaro Eu chego aqui Meu mano Freestyle E te avacalho O amigo até falou Do fora teme Mas vendo o Bolsonaro Até grito Volta teme Aí meu mano Aqui é contra o fascismo Eu chego aqui Meu mano Rima até No lilismo Até porque Meu mano Essa tu não entende Eu faço freestyle E aqui tu não compreende Até porque Meu mano Essa é minha Fresse Eu sou Droga Droga Barro Bugger Batmato E mando Debe Aí Essa tu não Entendeu Eu faço freestyle Meu mano E aqui Tu não percebeu Até porque Aqui eu sou verdadeiro Eu te mato nessa batalha E tu sabe que Nem vai ter terceiro Até porque Meu mano Essa aqui é a parada Eu te mato e te ganho Igual a que eu fiz lá no bairro de Fátima Uou Vai Vai O Ah 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 Ele falou que é fogo e vai Vai fazer um verde Vai tá ligado O meu fom que tá um pick fight Tá ligado Usada budo Que eu chego fazendo Já que é o deve Você tá picklight Aí Tu pego a visão Que eu faço No papel cê ta ligado de tu arroca o pedaço ai menor você é sequela pipoqueira é o caraca pipoca da sua panela ai ta vendo não vem falar de mim ta vendo um vagabundo eu te quebre é assim ai menor você diz tu meu vulgo 7 eu posso é 77 mas nunca 17 otário ta vendo que tu é acusado ta vendo um vagabundo que não quer ser oriundo ta vendo que eu vou te matar falou de temer na minha frente você temerá ai entendeu moleque que ta nessa base eu te mato na trap e eu não com grepe ai menor nesse improvisado só com essa gima hoje aqui você já foi esquartejado bagulho duvido hein meu mano 7 meu mano james começar pelo james a minha esquerda só quem achou que foi melhor meu mano james levanta a mão e faz barulho e bota fogo Só quem achou que o meu Mano 7 foi melhor Levanta a mão e faz barulho e volta fogo O certo é o certo, meu Mano 7